Um novo, importante passo europeu na conquista do espaço. A Agência Espacial Europeia realizou com sucesso o voo experimental de um veículo destinado a ensaiar a reentrada na atmosfera de forma autónoma. O veículo experimental intermédio foi colocado em órbita num lançador espacial Vega que descolou a partir do ponto espacial da Guiana Francesa na América do Sul. O engenho elevou-se a 420 km sobre a atmosfera e alcançou uma velocidade de 27 mil km por hora, equivalente à que atinge uma nave de regresso de uma missão em órbita baixa. A reentrada foi um sucesso. O veículo espacial amarrou no Oceano Pacífico. O sentimento agora na sala de controlo é de alívio e satisfação. Os dados do VEI chegaram e foram um grande sucesso e vão alimentar todo o tipo de novas missões espaciais, naves espaciais no futuro durante os próximos 20 anos.